Galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Tá vendo o nosso cenário aqui? Tem nada, né, galera? Tem nada, mas a gente vai reformular o cenário com o seu time de coração. Então, pra quarta, quinta-feira, sexta-feira, vai ter novidade aqui no nosso cenário. Então, você que é torcedor do Fluminense, se inscreva aqui no canal e não deixe pra depois. Ó, Marcão, Marcão não vai ter seu contrato renovado como treinador não, hein, galera? Não vai. A cúpula vê o Marcão muito inexperiente. Você vê realmente que, pô, beleza, em casa ele tá até conseguindo os resultados. Mas fora de casa, o time do Fluminense é nulo. E um nome forte dentro da cúpula do Fluminense é... É... Enderson Moreira. Enderson Moreira que tava fazendo um grande trabalho aí no Botafogo. Se você olhar pro estilo do Enderson Moreira, você vê que é um estilo mais obtecúr. Porque é um estilo pragmático, é um estilo que vai na boa, que gosta do contra-ataque. Fez um elenco com o Botafogo na Série B, um elenco competitivo. É... Teve uma boa gestão de grupo, conseguiu tirar o Botafogo lá da décima quarta, décima quinta posição e colocar na liderança do campeonato. Um campeonato que tinha Goiás, Curitiba, Vasco, Cruzeiros, Guarani, clubes tradicionais que já foram protagonista em determinado momento na Série A. Então, o trabalho do Enderson Moreira no Botafogo qualifica ele ser bem avaliado dentro da cúpula do Fluminense. Só trazendo a fonte aqui, é do Vitor Lessa, jornalista, né? Ele que é do GE.com, Globosport.com. Então, é uma notícia importante. Aí eu passo a pergunta pro torcedor tricolor. É o estilo de jogo que você gosta? É o estilo de jogo que o Fluminense pode ganhar algum título? Porque ele é um estilo próximo do Marcão, próximo do Roja. Ele não é um Vô de Vôda. Você vê que o Vô de Vôda tá sofrendo no Fortaleza. Porque o jeito que joga é muita intensidade. Então, essa intensidade desgasta muito a parte física dos jogadores. Então, você vê que agora, no final de temporada, os jogadores do Fortaleza vêm sentindo. E aí, torcedor, o que você acha? Acha que realmente é o nome ideal para o Fluminense? Deixe aí nos comentários. É uma temporada que vai se iniciar com o Mário Bittencourt tendo que mostrar resultado. Porque todo mundo é contra ele, né? De torcida, oposição, cúpula, tricolor. Porque ele tá conseguindo resultado em campo, né? Fora de campo, às vezes, também não tá conseguindo. Mas, se o resultado do campo, às vezes, tapeia o resultado administrativamente falando. Então, essa é a opção aí do Mário Bittencourt. Enderson Moreira, do Botafogo, que tá fazendo uma grande campanha na Série B. Com uma folha boa, né? Pequena, comparado ao do Vasco, comparado ao do Cruzeiro. O que o Enderson Moreira fez em trazer jogadores e em contratações. Qualifica ele aí para o cenário do futebol brasileiro. Mas, eu quero saber a sua opção, sua opinião. Deixe aí nos comentários. Uma ótima sexta-feira a todos. Esse é o terceiro vídeo do dia de hoje. Então, peço a vocês. Se inscrevam no canal, galera. A sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Um beijo grande, um abraço, deixa o like, participa e até o próximo vídeo. Valeu, abraço, fui!